No tabuleiro do poder, a relação entre Judiciário e Congresso em torno do orçamento secreto distensionou após um pacto entre os três poderes. Flávio Dino garante que cumprirá sua parte no acordo, mas também não acredita que o impasse foi solucionado. Nesta quinta-feira, o ministro enviou à PGR uma lista de irregularidades no uso das emendas parlamentares. Levantamento feito pelo O Globo mostra que as emendas PIX, inicialmente o motivo do conflito entre os poderes, ganhou prevalência nas Assembleias Legislativas Brasil afora. E este ano, os estados repassaram quase R$ 8 bilhões desse tipo de verba parlamentar. Neste vídeo, você confere tudo isso em detalhes. E mais. Carlos Bolsonaro diz que vai acionar a justiça contra Pablo Marçal após ser chamado de retardado pelo ex-coach. Entenda os últimos desdobramentos da briga na extrema-direita em São Paulo e outros assuntos que foram destaques na República. Se você gosta dos vídeos da mídia ninja e quer continuar recebendo em primeira mão, se inscreva nesse canal. Vamos às notícias. O vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente, afirmou nas redes sociais que vai acionar a justiça contra Pablo Marçal por injúria e difamação. A publicação, na manhã desta sexta-feira, ocorre em meio à troca de farpas e xingamentos entre o clã Bolsonaro e o candidato à Prefeitura de São Paulo, que apareceu em segundo lugar na última pesquisa data Folha. Nesta quinta-feira, após uma série de desentendimentos com filhos do ex-mandatário e o próprio Jair Bolsonaro, Pablo Marçal minimizou as rusgas durante entrevista no fim do dia, afirmando já ter apaziguado os ânimos com o pai, mas que o problema do clã com ele é justamente o Carlos, a quem chamou de retardado mental. Além de prometer medidas legais contra Marçal, Carlos disse que, no entanto, vai apoiá-lo nas eleições caso concorra no segundo turno com Guilherme Boulos. Após a mais recente pesquisa data Folha, indicar empate técnico na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, se posicionou como o único capaz de conter o avanço do bolsonarismo na capital. A pesquisa, publicada nesta quinta-feira, mostrou que Boulos está numericamente à frente nas intenções de voto, com 23%, seguido pelo coach Pablo Marçal, do PRTB, com 21%, e depois o atual prefeito Ricardo Nunes, MDB, com 19%. Marçal foi o que mais cresceu, subindo sete pontos, enquanto Nunes caiu quatro. Boulos destacou que a queda de Nunes reflete insatisfação com a atual gestão e apontou Marçal e Nunes como representantes do bolsonarismo em São Paulo. Na última semana, as Assembleias Legislativas do Brasil têm seguido o exemplo do Congresso Nacional ao adotar as chamadas emendas PIX, uma modalidade de repasse orçamentário caracterizada pela falta de transparência e rastreabilidade. Somente neste ano, os parlamentos estaduais gastarão quase R$ 8 bilhões com essas emendas, conforme levantamento do jornal O Globo. Originadas no Congresso em 2019, as emendas PIX permitem que deputados enviem recursos diretamente para municípios ou estados, sem obrigatoriedade de prestação de contas. Recentemente, o STF suspendeu esses repasses a nível federal, o que pode desencadear um efeito cascata nos estados, conforme especialistas. A situação levanta preocupações sobre a fiscalização e o controle dos recursos públicos, especialmente em estados como Minas Gerais e São Paulo, que lideram os valores destinados a essas emendas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República, PGR, uma lista de processos do Tribunal de Contas da União com possíveis irregularidades nas emendas parlamentares RP9, emendas de relator do orçamento, chamadas de orçamento secreto. A lista tem 21 procedimentos e foi enviada ao Supremo pelo TCU após solicitação do ministro. Com a decisão, a Procuradoria poderá tomar as medidas que achar cabíveis, incluindo a abertura de investigação. A decisão de Dino foi tomada após uma reunião de conciliação com representantes do Congresso, Governo Federal e do TCU. Os órgãos fazem parte de uma comissão criada para dar cumprimento à decisão do Supremo, que considerou inconstitucional o orçamento secreto. A Polícia Federal intimará o delegado José Luiz Antunes, da Polícia Civil de São Paulo, que em 2023 apreendeu o celular de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe do órgão que investiga desinformação no TSE. A ação ocorre após suspeitas de que o vazamento das conversas de Tagliaferro com o ex-assessor de Moraes no Supremo possam envolver figuras ligadas a Bolsonaro. Aquele ano, Tagliaferro, acusado de violência doméstica, chegou a ser preso e teve seu celular apreendido pelo delegado, que esteve em posse do aparelho por seis dias. A deputada Carla Zambelli indicou nas redes sociais que sabia da prisão logo após Tagliaferro ser detido. O celular só foi entregue após seis dias, deslacrado e corrompido. Moraes já determinou a apreensão do celular de Tagliaferro no âmbito do inquérito que abriu no STF para investigar o vazamento. Alexandre de Moraes considera que o vazamento de mensagens entre servidores do Supremo e do TSE pode ser obra de uma possível organização criminosa, com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas do Brasil. A informação consta no inquérito aberto em sigilo inicialmente, mas agora tornado público pelo próprio ministro. As mensagens, publicadas pela Folha de São Paulo, indicam comunicação extraoficial em inquéritos relatados pelo ministro, levantando debates sobre possíveis falhas jurídicas e a anulação de provas. Agora, fique com o corte que a mídia ninja preparou do segundo debate à prefeitura de São Paulo, realizado pelo jornal Estadão. Viciado em mentir. Impressionante. Viciado em mentir. Eu acho que você... Você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o padre Kelman dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar. Você é uma caricatura. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral. É uma pessoa rebaixada. Eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora. Está ali, está comprovado. Sou professor. Eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe. E até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Ponte Vista Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Tem uma pergunta que eu faço para esse cara, que esse aí não é um candidato. Esse aí é um candidato trans. Depois eu falo disso no meu Instagram. O que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa... É indignante. Você vê... Esse sujeito não tem limite. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral. É uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Eu tenho essas dúvidas muitas vezes. Porque você vem aqui para mentir. Você vem aqui para atacar as pessoas. Você vem aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. E aí Obrigado.